Delta Supermercados, põe pra nós a trilha do Delta, quero começar agitado de uma quadrilha. Delta Supermercados, vai lá! Delta Supermercados, cada dia melhor! Delta Supermercados, cada dia melhor! Atenção, atenção e atenção! Amanhã o Delta hoje tá fechado. Amanhã as lojas aqui em Piracicaba, charqueado, a gente já vai pôr a telinha, vai estar fechada. Mas hoje ainda dá tempo, viu? Terminando o programa dá tempo de ir lá, até 10 horas. Gente, é mega feirão, mega feirão, mega saudão! Quatro dias de muita economia, tá? Mas tá muita, tem muita oferta boa pra você lá no Delta! Vamos começar falando refri? Gente, tem oferta ótima de refri. Refri no Delta, a gente vai falar hoje do Guaraná Antártica. Antártica! Tradicional! Ó, que legal! Ó, vai sair 2 litros por R$4,98, tem quantidade limitada, tá gente? 18 unidades por compra! Show, show de bola! Adoro do Renato! O Guaraná Antártica também tá em oferta, óleo, tanto da marca, óleo de soja, né? Tanto da marca Concórdia, quanto da marca Leve, você tem os dois aí, né, Né? Os dois na mão! Tá R$6,89, essas duas marcas aí, tá gente? A qual você preferir? Também macarrãozinho da Galo, tá em oferta! Não vou falar nada, viu? Não vou falar nada desse macarrão! Cadê? Ai, que bonitinha! Cadê meu macarrão? Cadê meu macarrão? Tá aí, né? Eu quero pronto! Os alçinhos de molho! Gente, ó que barato! Ana, tá muito barato! Dois... Onde você vai? Olha, você podia ficar em pé pra mostrar! Quanto tá? R$2,39! R$2,39! Olha que baratinho! Não, vem aqui, ó gente! Tchou, 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 aqui, aê, Aninha, sai você também na foto, fica bonita! R$2,39! R$2,39! Eu gosto também! Tampo o nome Galo, pode tampar o nome Galo! Eu vou ensinar ela a fazer merchan! Você não pode tampar o nome Galo! E não amassa o macarrão assim! Tem que tá bonitinho! Não, tá preparado pra aparecer! Aí! Você tem que tá preparado... Aqui é uma TV! Você tem que tá preparado pra aparecer! Entendeu? Aí! Isso! Aí, Ana! Pra ficar mais mentindo, você abre assim, ó! Ô! Ó lá, Aninha! Olha a unha dela! Olha a unha dela! Tá bonita, hein? Bonita, hein? Aproveite essa oferta aí do macarrão! Boa! Agora o molho, eu vou pedir pro Dmitry aproximar aqui, eu vou mostrar aqui, ó! É um molho que tá super em oferta, molho de tomate! Tá vendo aí? Opa! Você tem um GC aí, né, Bruno? Tem! Tá subindo agora o GC! 3, 2, 1, cadê o GC? Tá aí! Ó lá, 95! 95! É tanto da marca... Tarantela! É a marca Quero, Tarantela e da Fugine também, tá? Tem várias marcas aí por 95 centavos! Tá muito bom! A chocolatado em pó da Nescau! Delícia! São 800 gramas que tem ali por 9,98! Você já põe o Nescau já no leite condensado? Claro! Eu já fiz bastante isso! Quem nunca? Nescau com leite condensado, hein? Uma colherzinha de café! Quem nunca, né, gente? Você fica comendo sem parar! Quem nunca! Delícia! Tá muito bom esse preço! Aproveita buscar, tá? Oi, ia precisar falar e apareceu! Tá aqui a dupla! É pra combinar certinho! Gente, 4,19! Leite condensado da Piracanjuba, tá? Aproveita pra buscar lá, tá? Esse aí é o semidesnatado, tá bom? Também tem oferta de amaciante concentrado da Downy Clássicos, tá? 500 ml seu concentrado, viu, gente? Rende bastante! 9,99! Classe A pagar 8,49! Vale a pena você ser cliente classe A do Delta, viu? Ah, o detergente em pó da Omo também tá com preço muito bom! Que caixona bonita, hein? Bonita! Da Omo, olha só! Que embalagem estilosa da Omo! Lavagem perfeita! São 2,200 kg aí nessa embalagem por R$19,90, tá? Tá muito bom! Vai buscar o seu! Fraldinhas! Fraldinhas! Mães e papais de plantão tá com preço muito bom, viu? Essa aí é a tripla proteção Jumbinho, que tá saindo R$14,99 da Huggies! Muito bom! Classe A paga R$12,99, gente! Barato, totô! Muito a pena ser cliente classe A! Cadê seu cartãozinho, Neto? Ah, eu tava com a Ana, ela foi lá comprar umas coisas! O Neto tem um cartãozinho! Por que você faz um cartão pra você, Ana? Eu tenho o meu, a Ana tem o meu, a Ana tem o meu, todo mundo aqui é cliente classe A! Bruno, você viu como tá dando R$2 de desconto pra quem é cliente classe A na fraldinha, viu, Bruno, Kathleen? Olha, tem que aproveitar! Isso aí quem tem que comprar é a Ana, eu já falei que a Ana tem que ir lá comprar o estoque com o Bruno, tá combinado já! Ô, Ana, você pisou no meu cartão! Agora tá bom! Tá aqui, ó! Ó! Classe A! Eu sou classe A! Eu sou classe A! Pai, tá aqui em destaque pra você! Pra gravar, quer gravar? Tá aqui, pronto, ó! Ó! Faça o seu cartão classe A também! Ana, você derrubou meu cartão, agora que eu tô vendo! Não pode derrubar meu cartãozinho! Foi o quê? Foi o Fábio, né? Foi o Fábio! Aí o Fábio trabalha bem no cartão! Tava arrumando aqui meu cartão! Ó! Delta Submercado, quer saber os endereços aqui? Delta Submercado, os endereços na tela! Vamos, Luca! Os endereços na tela, rapaz! Tem lá, já vamos mostrar, já, já vamos mostrar! Ó! Avenida Monsenhor Martinho Salgo... O que que tem a ver você falar? A gente vai pedir na tela, mas tudo bem! Avenida Monsenhor Martinho Salgo, 471 Vila Areião, Avenida Lourenço Filho, 43, do CECAP, Boa, Doutor Coliano Ferraz Almará, 133 Vila Monteiro, e Avenida Comerador, Sr. Guidote, 1184. São quatro lojas do Delta, e nesse momento eu peço pro senhor prestar atenção, porque amanhã o Delta não abre! Tela pra nós, pra gente destacar! Tá aí, ó! Antecipe suas compras! Feriado, sábado, dia 1 de 5. Estaremos fechados! Lojas Araras, Serquilho, Charqueada e Piracicaba não abrem no sábado. Já no domingo, normalmente. Então, se programe, viu gente? Dá tempo de ir no Delta, hoje o Delta estará aberto, também sexta-feira estará aberto. Agora sábado estará fechado. E domingo abre normalmente, tá bom? Delta Supermercados. Fala, Maria! Mais uma informação importante do Delta é que, olha, eles estão aceitando o cartão virtual do auxílio emergencial, tá certo? Que ótimo, ótimo! Então essa é uma informação bacana aí. E eu vou aproveitar pra falar pra você seguir o Delta nas redes sociais, que eles colocam todas as informações lá também, ofertas, né? Os tabloides, eles colocam todas as ofertas, tanto no Instagram como no Face. E essas informações aqui também mais específicas, olha, aceitando o cartão virtual do auxílio emergencial também no Delta. Parabéns! Delta Supermercado! É! 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 Obrigado.